E aí, você também tem dúvidas se o Oli Wonderful Gold, o famoso doutorzinho, é um cosmético ou é um medicamento? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes se inscreve no canal, toca no sininho para não perder nenhum dos conteúdos que forem postados aqui e se você gostar do vídeo de hoje, deixa o seu like ao final, porque isso fortalece a credibilidade do nosso canal e também o compartilhamento dos conteúdos para outras pessoas que podem se beneficiar deles. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Wonderful Gold, o famoso doutorzinho. Eu vou explicar quais são os ativos desse produto, para o que eles realmente são indicados e convido você a ficar comigo até o final do vídeo porque eu vou dar uma aulinha sobre o sistema circulatório e sobre o que de fato causa as varizes. E aí, junto comigo, no mesmo raciocínio, vocês vão descobrir se a gente pode esperar que o doutorzinho suma com as varizes ou não. Vamos aprender sobre isso? Bom, o Wonderful Gold é um clássico no mercado cosmético, vendido há mais de 20 anos pela Renaudet, conhecido como doutorzinho, por conta de inúmeros benefícios que são relatados, tanto pelos consultores quanto pelos clientes que compram. Atualmente ele está numa nova embalagem, participando aí da Corpus Linea, que é o lançamento da Renaudet, porém com a mesma fórmula consagrada que a gente já conhece. Na embalagem do óleo para pernas, o Wonderful Gold, tem as indicações para as quais ele serve, para as quais ele tem que ser vendido. Eu copiei aqui, está escrito lá, ajuda a reduzir inchaços, lembrando que inchaço é a mesma coisa que edema, mesma coisa que retenção líquida. Também está escrito que alivia tensões e sensação de cansaço das pernas. E também está escrito que ele é dermatologicamente testado, ou seja, a Renaudet precisou apresentar para a Anvisa um laudo de eficácia, dizendo que o Wonderful Gold realmente, ele faz isso que ele está prometendo. Ele reduz inchaço, ele alivia tensões e ele diminui a sensação de cansaço nas pernas. Ele então é um cosmético registrado como grau 2 na Anvisa. Caso você não saiba ainda o que é um grau 2 na Anvisa, você assiste aos vídeos, hashtag 06, hashtag 20, os links deles estão na descrição deste vídeo aqui que a gente está vendo hoje, e aí você vai entender o que leva o nosso Wonderful Gold óleo para as pernas ser classificado como um dermocosmético. Vai lá aprender porque isso é muito importante. Quais são os ativos do nosso óleo, gente? Eu peguei todas essas informações que estão aqui na tela que vocês estão vendo, no treinamento oficial da linha Cortes, que está no VO da Renaudet. Todos os consultores têm acesso, ok? Então, ele tem todos esses ativos que vocês estão vendo aí, e a ação dele então, por conta desses ativos, é hidratante, previne o envelhecimento precoce da pele, tem sim uma ação para relaxamento muscular, por isso que ele é bem legal em massagem em regiões doloridas da musculatura, ele tem ação analgésica e também estimulante da circulação. Esses são os benefícios cosméticos do nosso produto. Por que que eu estou falando cosméticos? Porque alguns ativos do doutorzinho, eles são também usados em medicamentos, o eucalipto, a cânfora, e aí começa a gerar uma certa dúvida, que a mim, como consultora de pele, deixa bem preocupada, tá? Por quê? Porque o nosso óleo, ele é um cosmético, ele não é um fármaco, ele não é um medicamento. Então, tem pessoas que confundem cosmético com medicamento. Veja bem, o óleo de eucalipto, enquanto cosmético, ele é um relaxante muscular. Já como fármaco, ele tem aí, ele seria o eucaliptol ou 1.8-cineol, que tem ação broncodilatadora. Então, em remédios para bronquite, sinusite, rinite, asma, o eucaliptol é encontrado. Mas em medicamento, enquanto cosmético, ele é um relaxante muscular, ponto, tá? A mesma coisa é a cânfora, enquanto medicamento, ela pode ser usada na forma de pastilhas, para dor de garganta, por exemplo. Mas enquanto cosmético, ela vai ter aquela ação de estimular a circulação periférica. Então, a gente tem que entender, o nosso produto não pode ser vendido com ações medicamentosas. Ele tem que ser vendido e usado como um cosmético para relaxamento muscular, embelezamento da pele, hidratação, tudo mais, e para ativar a circulação periférica, que já são ações incríveis e que são dermatologicamente confirmadas. Por isso, ele é um grau 2 no avisa, ok? Agora, tá rolando por aí que o nosso doutorzinho está eliminando varizes. Será que isso é possível? Para vocês saberem se é possível ou não, vocês precisam entender um pouquinho de circulação. Nosso canal é educativo, né? E hoje eu tirei uns minutinhos aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos lá entender, gente. Primeira coisa, as varizes são classificadas como um estágio da IVC, que é uma insuficiência venosa crônica. Então, varizes são sintomas de uma patologia, de uma doença circulatória. Primeira coisa, tá? Ela não é um problema puramente estético. Ela já envolve patologia, então ela já envolve o âmbito da saúde. Segunda coisa, quem é... O médico que cuida de varizes, ele é um angiologista. Ele estudou para trabalhar com isso, tá? Ele avalia a gravidade das varizes através de um ultrassom com Doppler, onde na imagem ele vai ver o interior das veias. E aí ele vai poder avaliar o dano das paredes dessas veias para ver qual é o tratamento que ele vai indicar, dependendo da gravidade do quadro. E o tratamento definitivo, se for em vasinhos mais superficiais, é a escleroterapia, que é uma secagem desses vasos. Então, é feito a introdução, através de uma injeçãozinha, de um líquido que seca. O que é esse secar? É impedir que o sangue transite por esses vasos, de maneira que eles não dilatem, não aumentem de calibre. Agora, se já forem varizes instaladas com calibre grosso, as veias têm que ser remozidas. Então, só tem esses dois métodos de tratamento. A gente não trata vaso e varizes com óleo cosmético. Ele pode até ajudar no sintoma do cansaço da perna, mas ele não vai tratar a origem do problema das varizes que vocês vão aprender agora. Para vocês entenderem varizes, vocês têm que entender rapidinho o que é a circulação do nosso corpo. Então, vamos lá. Eu acho isso aqui bem interessante. A circulação sanguínea do corpo é uma circulação fechada, tá, gente? Ela não tem... é o mesmo sangue. É o sangue que nutre, é o sangue que volta cheio de toxinas. É sempre o mesmo, mas ele é reoxigenado, tá? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra a oxigenação desse sangue. Então, o sangue venoso, ele é oxigenado no pulmão e ele sai do pulmão como sangue arterial para nutrir todos os órgãos do corpo. O sangue arterial, ele é rico em oxigênio e nutrientes. É ele que dá vida ao nosso organismo. Só que quando ele termina de fazer essa grande circulação, ele termina com o sangue venoso, que é um sangue com toxinas. Ele precisa ser levado de volta para o coração, para chegando no coração, de novo ser mandado para o pulmão, ser reoxigenado e outra vez virando o sangue arterial, vai nutrir o corpo. E isso é esse sistema. Pequena circulação e grande circulação, o tempo inteiro é assim que o nosso sangue funciona dentro do corpo, tá? A questão é que quem leva o sangue venoso para ser reoxigenado são as veias. E olha que interessante, ele vai para o coração num caminho subindo, né? Então, ele está contra a lei da gravidade, que a lei da gravidade faz o quê? Puxa para baixo. Então, olha como é que as varizes se formam. Desculpa, gente, está aqui. Isso aqui é um desenho de uma veia saudável, né? As paredes delas estão lisas e firmes e as válvulas que elas têm no caminho delas estão funcionando perfeitamente. Então, na medida que o sangue vai subindo em direção ao coração, ele passou por uma válvula, ela se fecha imediatamente. Para quê? Para que não volte o sangue, porque a tendência aqui, pela lei da gravidade, é que esse sangue desça de novo. Mas aí ele encontra a válvula fechada e ele não desce. Aí o que vai acontecer? Vai continuar subindo, vai encontrar a próxima válvula. Abriu, passou, fechou, não volta. E isso acontece quando a gente está com a veia íntegra, com as paredes íntegras. Com o passar dos anos ou alguns também fatores de predisposição, essas paredes, elas podem afrouxar e comprometem também o funcionamento das válvulas. Então, nesse quadro que vocês já estão vendo aqui, o que acontece? O sangue sobe, passa pela válvula e ela fecha. Só que ela não consegue fechar inteira, porque as paredes estão frouxas, então não tem aquela elasticidade firme para deixar ela fechadinha. Aí fica um pouquinho aberto, o que acontece? Escapa um pouquinho de sangue para baixo. A maioria sobe mais um pouquinho, vai ficando. E isso o tempo inteiro, porque essa circulação, como vocês viram, é contínua. O que acontece com o passar do tempo? Vai se acumulando um sangue venoso aqui na veia. Por isso que as varízes têm aquela tonalidade azul, porque é a cor do sangue venoso. O sangue arterial é bem vermelhinho e o sangue venoso é um sangue mais azul. Se esse acúmulo vai crescendo, 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 ninguém trata isso daqui. Ou fica tratando com óleo, que não vai resolver, o que vai acontecer? Essas veias vão ficar com o calibre muito expandido, vai gerar aqui um processo inflamatório, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui, já é a inflamação. E vai dar muita dor, pode acontecer várias coisas aqui, gente. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu daria para fazer uma aula inteirinha sobre varizes, tá? Mas não vão, não dá tempo. Só para vocês saberem que o quadro vai piorando. Então, o que tem que acontecer nesse caso aqui, gente? Um médico tem que ser acionado, tá? Então, vocês percebem que é uma coisa séria isso que a gente está falando? Não é brincadeira. Os vazinhos, eles são potenciais varizes, porque todo problema começa aqui. Aqui já tem um problema circulatório, por isso que já está dessa forma. Esses vazinhos têm que ser secos, né? Eles têm que passar pela escleroterapia para não terem mais fluxo de sangue neles e de maneira que eles não vão se expandir. Se isso não for tratado, com o passar do tempo, ele pode chegar a ter calibres grossos, como nessa foto aqui. Mas a questão é que ambos os casos têm origem numa deficiência circulatória, tá? E que precisa ser tratada por um médico. Então, tem que mandar aí para uma geologista ver. Se algum cliente te perguntar o que você tem para varizes dele, você vai dizer, olha, eu tenho para os sintomas, para minimizar os sintomas dos seus varizes, dos seus vazinhos. Então, vai deixar a sua perna um pouco menos cansada. Se tiver inchaço e você conseguir ensinar seu cliente a fazer uma automassagem drenante, pode ajudar também. Mas não vai fortalecer a parede vascular. Isso não tem cosmético que faça, gente, tá bom? Por que eu estou sendo tão enfática? Porque cada macaco no seu galho. Nós somos consultores de pele e cosméticos. Nós não podemos vender o Underful Gold como medicamento. Ele é um cosmético, aliás, ele é um dermocosmético, tá? Com ações comprovadas incríveis. Mas não é para tosse, para dor de garganta, para varizes. Não é a função. Ele é um cosmético, ele não é um fármaco, ele não é um medicamento. E eu estou aqui falando tudo isso com muito amor no coração, porque vocês sabem que eu sou 100% RinoD. E eu quero a minha marca bem posicionada no mercado por consultores que se mostrem para a população, pessoas inteligentes, esclarecidas e bem educadas com relação aos assuntos que os produtos dela podem e não podem tratar. E eu acho que com toda essa informação que eu passei aqui hoje, vocês já estão aí capazes de explicar até um pouquinho sobre pequena e grande circulação e sobre o que faz uma veia deficitária gerar aí o quadro das varizes. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para compartilhar com você hoje. Eu quero aproveitar esse fimzinho do vídeo para agradecer a todos que fizeram aí com que a gente batesse o número de mil inscritos. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos com 1.123 inscritos. Eu estou muito feliz com isso. E eu queria saber quem de vocês está tendo resultado positivo com o canal, ou seja, no uso dos produtos, seja na venda, na indicação, na consultoria deles. Se você puder contar um pouquinho dessas experiências aqui nos comentários do vídeo, vai ser muito legal para que eu e a equipe que fazemos todo esse conteúdo possamos saber como que vocês estão aproveitando o que a gente disponibiliza aqui com tanto carinho. Convido você a continuar me seguindo na minha fanpage, no meu Instagram, também acompanhar os artigos que eu posto no site Amigo do Consultor. Todo esse conteúdo vai continuar agregando no seu trabalho como consultor ou para você que simplesmente gosta dos produtos da Renaudê e os usa. Obrigada pela sua audiência. Espero te encontrar novamente aqui na próxima quinta-feira, que é quando sobe conteúdo novo para o canal. Toma posse do conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto